Música 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 Boa! Música Então pessoal vamos lá recordar aqui uma música já muito antiga mas vocês vão gostar, valeu! Música Tudo bem lá? Vamos lá! Música Música Ela tem o destino da lua que todos encantam não é ninguém Ela tem o destino da lua que todos encantam não é ninguém Música 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 Música